Quando eu te ligar você atende o telefone Quem está falando do outro lado é o seu homem E quem fortalece é o mesmo que te consome E quando arruma outra novinha sempre some Mas o importante é que eu lembro de você Sempre que eu te ligue eu tô querendo pra você Coração vai dar tudo, na mão do palhaço Depois de uma, tudo é só um beijo e um abraço Coração vai dar tudo, na mão do palhaço Depois de uma, tudo é só um beijo e um abraço Coração vai dar tudo, na mão do palhaço Depois de uma, tudo é só um beijo e um abraço Coração vai dar tudo, na mão do palhaço Depois de uma, tudo é só um beijo e um abraço Quando eu te ligar você atende o telefone Quem está falando do outro lado é o seu homem E quem fortalece é o mesmo que te consome E quando arruma outra novinha sempre some Mas o importante é que eu lembro de você Sempre que eu te ligue eu tô querendo pra você Coração vai dar tudo, na mão do palhaço Depois de uma, tudo é só um beijo e um abraço Coração vai dar tudo, na mão do palhaço Depois de uma, tudo é só um beijo e um abraço Coração vai dar tudo, na mão do palhaço Na mão do palhaço Depois de uma, tudo é só um beijo e um abraço Coração vai dar tudo, na mão do palhaço Depois de uma, tudo é só um beijo e um abraço Coração vai dar tudo, na mão do palhaço Coração vai dar tudo, na mão do palhaço Tchau